Essa é a Mônica que tá de Lúcia, pra quem assistiu, Ricardo também, de Guerreiras Mágicas, é do mesmo anime daquela menina autônoma que tava aqui do meu lado. Simone! Vamos lá, Mônica. Ah, bom. Que céu negro, completamente diferente daquele céu azul que eu conheci. Da primeira vez que fomos transportadas da torre de Dona e do Cruzefi, haviam vulcões, oceanos, montanhas por tudo e no céu. Era um mundo mágico, sustentado por o poder do pensamento da Princesa Esmeralda. Princesa Esmeralda. Pela Princesa Esmeralda. Por Zephi e por todos os meus amigos. Quero lutar novamente ao lado de todos. Para que dessa vez possamos salvar Zephi de verdade. É verdade. Na nossa época ainda é muito legal. Todo mundo tem um desejo forte no coração. Aqui em Zephi, seu coração é seu poder. Foi o que me disseram. E eu acredito nisso. Acredito na força do coração. Que realiza qualquer milagre. Vamos todos salvar Zephi. Com a força do nosso coração. Vamos! Reiar!